Alô, alô, alô Vai se assina comigo Ó Roda com o turrão, batalha do jogo, o que vocês querem ver? Saque! Roda com o turrão, batalha do jogo, o que vocês querem ver? Saque! Vou começar no Embaro pra poder te explicar Vou te amassar rito e não importa o lugar Fica com cara de sério, malar, grito, escroto Fica pensando, cara, eu não vou perder de novo Aí, meu nó, você é Multicraft e eu não vou mentir Eu vou mostrar como é que é o MC Fabe por quê? Eu sou cabuloso, eu te matei em bota-fogo Hoje eu vou te querer de novo Busão, pega a visão, muda a improvisação Por isso que tu perde pro negão Aí, meu nó, teu mongolagem, eu sou verdadeiro Eu vou pra que pintar o cabelo Fim pra caralho E é por isso que eu te mato nem improvisando Aí, tu tá na mateixa Geração Anitta, eu sou Cláudio em bochecha Porra, pega a visão, cuzão Te mato o teu cão lá em improvisação Pra você ver como é que é tua clara Arrasta para a salve, mano, da Lapa Foda-se o que você quiser Vai, primeiramente, o balanço pra geral, irmão Pra quem não conhece, mexeu no arredredo, tá ligado? Na da zona oeste, a bala voa de cinco pessoas, irmão Fagulha doido O máximo respeito pra tudo, tá? É isso que eu quero Ah, 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 ah Me ganhou em bota fogo, né, mano? Ah, 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 ah Foda o que eu fiz, você me ganhou em bota fogo Eu faço um free style e te ganho, mano E tô pronto pra esse jogo Quer falar do meu cabelo na batida Olha essa porra, mano, que parece até carlimuíta Foda-se o que eu fiz, você me arrede Na verdade, mano, vou retroceder Ai, tomo banho de arruda Essa porra é o cabelo, mano É o velcro da minha bermuda Tá na minha calça, pega tua rima fraca e realça Porque você dança até uma avança Fica dançando, mas a rima que te corrói Eu vou te ganhar até se for na batalha de b-boy Pode cantar, pode fazer, te ler a sonora Que eu chego, faço o princene, mano, é rima na hora Vai se fuder, não manda bem Vou fazer o free style e mano Não sabe que eu sou típico, isso é da russa Você que ganhou é roubado, meu pau de bazuca Eu sou trazuca, foda pesadão Mas pesado do que nunca Na verdade, mano, de caô Como você se sente sendo a irmã daquela cordona lá que o Orochi pegou? Irmão da Bianca, mano Irmão da Bianca, mano Irmão da Bianca Irmão da Bianca Irmão daities Irmão da Bianca Irmão da Bianca Irmão da Bianca Irmão da Bianca Irmão daianca De quem me ta O que é bom? eu vou quebrar teu dente arrombado porque veio na frente e quebrou e Bianca salve pra voce irmão vamo junto ai a mão é senhorosa e senhorosa e senhor irmão da Bianca não procede ele fica bolado porque guarda luca e dá pra voce eu entendi se liga no bagulho meu parceiro que eu não vou mentir a piroca vai andar eu sou rap eu sou rap olha o solzinho eu sou rap eu sou rap eu sou rap eu sou rap obra eu sou rap senza vou venda é кра E aí o MC Pelé! Pra mim é o Pelé! Pelé vai se ligar pra próxima fase!